Em conformidade com o regimento interno do TRT da 16ª região, é correto afirmar que o magistrado poderá declarar o seu impedimento ou suspeição por despacho nos autos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 150 O magistrado poderá declarar o seu impedimento ou suspeição oralmente. Na sessão de julgamento, registrando-se em ata a declaração. Se for relator ou revisor, deverá declará-lo por despacho nos autos.